Oi, oi meninas e meninos, tudo bom? Hoje eu vim gravar o primeiro vídeo que é Vi Responde ou Pergunte para Vi Ainda vou escolher, mas enfim, tá no título aí, né? Onde eu vou responder as pessoas que enviaram vídeos fazendo perguntas pra mim no meu e-mail Meu e-mail é contato.vitube.com pra quem quiser enviar, mas esse vídeo é um agrado pra quem fez as compras no meu site comprou uma blusa ou uma calça não sei, um cupom, um depende, qualquer coisa fez uma compra no meu site, então esse vídeo é um agrado pra quem comprou, então todas as minhas que gravaram gravaram com a camiseta no corpo com a blusa no corpo e tal, então se você comprou e quer enviar um vídeo também e aparecer no meu canal, é só enviar um vídeo com a sua camiseta ou com a sua compra, seja a calça ou a blusa, no meu e-mail contato.vitube.com que eu escolho alguns e faço os vídeos vai ter outros e responde 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 é só enviar lá no meu e-mail se você tiver feito a compra e é nóis, se não comprou dá pra comprar ainda, tá gente? Não tem um tempo limitado pra comprar ou sei lá, tempo, limitado pra enviar o vídeo chega a te falar, vamos começar Oi Vi, aqui é a Laura, eu sou de São Paulo minha pergunta é, você vai seguir essa carreira de youtuber ou você vai querer ser outra coisa? Responda só pra mim um grande beijo, eu te amo muito, tchau Oi Laura, um beijo linda, também te amo então, eu tenho muita vontade de continuar com essa carreira de youtuber eu acho que é uma carreira muito legal e acho que quando você entra, você se apaixona, porque eu acho que é um trabalho dos sonhos, assim porque além de você continuar com o seu hobby que você já tinha de gravar vídeos você começa a atrapalhar mesmo com isso você é uma profissão, né? então, eu tenho muita vontade, sim eu quero continuar nessa carreira mas a internet é uma coisa assim, né? ninguém tem certeza de nada do nada a internet pode parar, pode dar uns trabalhos, o youtube pode sumir mas o youtube some um dia, gente eu choro, sério eu morro mas isso não vai acontecer se isso não acontecer, eu quero continuar nessa carreira se não, eu tenho vontade de fazer, tipo, programa de televisão ou, sei lá, apresentadora ou TV, rádio, não sei eu tenho muita vontade de você ser roteirista também nossa, de peça imagina que da hora, gente eu tenho muita vontade, muita vontade mesmo de criar coisas eu sempre gostei de criar coisas então, eu tenho vontade Oi, Vi, tudo bem? meu nome é Bárbara, sou de São Paulo e eu tenho duas perguntas pra te fazer a primeira se você pretende fazer um encontrinho aqui em São Paulo e a segunda se vocês vão estar disponibilizando mais sorteios para o seu aniversário de 15 anos é isso um beijo eu te amo muito, 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 muito e eu sempre vou estar aqui pra tudo beijo que linda um beijo de Bárbara obrigado pelo apoio por tudo então, eu encontrei em São Paulo sempre que eu posso, eu faço porque é pertinho de onde eu moro eu já fiz vários encontrinhos em São Paulo quero fazer mais sempre quero fazer não tem nada marcado ainda mas como tiver eu vou avisar em todas as redes sociais meu Instagram Twitter página no Face tudo eu aviso, tá? e só pra eu lançar as promoções no site pra eu vir na minha festa de 15 vai ter um sorteio no Rio de Janeiro dia 15 do 8 15 de agosto na Quinta da Boa Vista que é o Jardim Botânico e tal vai estar na descrição aqui do vídeo tudo certinho mas tá passando aqui na tela pra vocês também quem é do Rio de Janeiro vamos lá porque vai ter o sorteio de quem comprou as camisetas todo mundo que comprou no Brasil todo vai estar lá o seu número do sorteio e nós faremos o sorteio maravilhoso já tem o sorteio de São Paulo já tem o sorteio de Sorocaba agora vai ter essa Quinta do Rio agora nós faremos uma promoção talvez no site de vender os convites do aniversário mas assim, pelo preço que dá pra vender porque né tem o preço tem o custo do buffet tem o custo do salão tem o custo do próprio convite pra mandar fazer tem o custo de tudo então eu não sei quanto vai ser ainda vai ter no site porque não é eu que organizo isso mas é porque tem muita menina pedindo tipo lá de Pelém do Pará lá de Amazonas pedindo pra vir na minha festa falando que paga que sabe que acha assim mínima de participar do sorteio e ganhar que além de ser um sonho pra mim é um sonho pra elas também então a gente pensou em oferecer isso entendeu quem quiser tem a venda vai ter na verdade no meu site que é tui.com.br porque daí eu tenho certeza absoluta que você vai estar na minha festa né tipo certo mas serão poucos convites porque senão vai lotar o salão né porque tem meus amigos, familiares e pode lotar a balada que vai ser aniversário então vai ser poucos provavelmente acabe rápido provavelmente acabe antes de eu estar gravando esse vídeo então vai no site ver se ainda tem porque pode ser que nem tenha mais mas depois do meu aniversário continuará tendo a venda no site de vários outros produtos que a gente tava criando e pode ter promoções novas né tipo passar um dia comigo sei lá uma chamada no Skype comigo pra gente conversar bater um papo não sei porque tem várias coisas legais que a gente pode criar mas é isso Vi, amei a blusa muito obrigada um beijo pra você aqui, coube bem de etiqueta linda que linda tá linda a blusa em você meu amor obrigado pelo carinho por comprar mas não esqueça de perguntar alguma coisa faltou a pergunta gente mas tá bom um beijo oi Vi eu queria saber qual foi o maior mico que você já passou com o Luiz assim na frente de todo mundo beijo um beijo Isabela então gente sempre tem mico todo dia que a gente tá junto tem um mico porque eu não sei a gente que quando a gente se junta é tardadíssimo parece que duplica triplica quadriplica quadriplica oh palavra bonita no supermercado a gente passa muito mico porque meu Deus do céu o Luiz ele faz ele faz a gente passar vergonha no inimigo quando ele tem ciúmes de alguém por exemplo quando a gente vai em festa eu tô andando com as minhas amigas tem menino que dá em cima porque não sabe que eu namoro sei lá e sei lá dá em cima não sei sei lá dá em cima e ele vê e ele viu tipo e aconteceu isso várias vezes tipo eu tô lá numa festa e aí o menino vem conversar comigo o Luiz morre ele faz a maior cena esse ciúmes esse ciclo dele faz a gente passar por vários micos e coisas loucas mas eu acho que eu não tenho maior não ou tem e eu não quero falar quem sabe vocês vão ficar aí na defensiva tentando descobrir se eu tenho mas não posso contar ou se eu não tenho eu não tô lembrando o que será gente não sei e a última pergunta de hoje que eu vou responder vamos lá Oi Vi meu nome é Bruna e eu quero te perguntar duas coisas a primeira é que se você ainda é foda de meu novato e a segunda é que se você usa maquiagem para ver esse copo beijo tchau e manda beijo para mim para minha amiga Larissa um beijo Bruna e um beijo para Larissa sua amiga também um beijo para as duas então na verdade eu nunca fui muito fã da Demi Lovato tipo fã fã eu já fui no show dela porque eu curto as músicas enfim eu nunca fui fã tipo Lovat que sabe eu já fui sei lá sempre curti as músicas dela hoje eu ainda curto como sempre curti mas eu ouço um pouquinho menos eu gostava mais antigamente não sei mas eu nunca fui muito fã de ninguém sabe de tipo ser fã na veia sabe sei lá muito fã o cantor que eu mais ouço assim atualmente é o Justin mas eu também não sou beliber tipo beliber tipo viciada onde ele está nesse momento e tal não sou mas eu ainda ouço a Demi sim mas de fã fã eu nunca fui eu buguei com a minha resposta mas espero que alguém aí tenha entendido então sobre maquiagem em escola eu já fiz vídeos falando sobre maquiagem em escola aqui mas era bem antigo naquela época eu até usava maquiagem eu passava um corretivo um pó, um rímel um hidratante na boca e ia pra escola atualmente eu estou com tanta preguiça gente acho que é o primeiro que eu corrigiou o negócio começa a complicar né aí a gente fica até com preguiça de levantar da cama e até de trocar de roupa por mim eu já ia de pijama atualmente eu tenho muita preguiça de tudo sério de tudo mesmo escovar o dente nem como de manhã mais então eu acabo não fazendo maquiagem o máximo que eu posso fazer é pegar um pó e fazer assim eu tuturri entendeu porque com meus óculos eu ponho o óculos já esconde a olheira tá tudo bem fechou já é vamos pra escola e eu volto e é nóis atualmente eu não estou mais passando maquiagem maquiagem agora eu estou meio esclachada com isso eu estou mais passando só pra gravar vídeos pra ir em festas as vezes pra ir no shopping eu faço um rímel pó, um batonzinho tipo que nem eu estou agora só que agora eu estou com sombra porque é vídeo né gente mas sombra eu só faço pra gravar vídeo também ou festa mas é isso espero que eu tenha respondido a pergunta dúvida de todas as meninas que mandaram o vídeo se você quiser mandar também com a sua camiseta é só mandar no meu e-mail contato.voutube.com me siga nas redes sociais quem quiser visite o meu site ah e prende o formulário do www.canalvoutube.com que é um formulário onde você deixa o seu whatsapp sua cidade pra mim fazer encontrinhos futuros nas cidades mais procuradas mais feitas meus formulários lá deixa o seu whatsapp pra quem sabe algum vídeo futuro que eu preciso do número de algumas pessoas né pra quem sabe alguma coisa bem legal se você me acompanha com frequência deixa lá e que vai ser muito bom pra você e pra mim um beijo gente obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau